e fala moçada que tem um jeitão de cowboy beleza com vocês aqui comigo tá tudo beleza e aí gorizada bruta bom ó o pasto que bonito que tá a parte que eu gradiei semana passada que bacana e aí vamos passar mais um dia aqui na chácara ver as coisas que a gente vai fazer ver como estão as coisas todas e eu acho que a gente vai plantar alguma coisa aqui não sei ao certo o que veremos algumas coisas eu sempre vou mostrar na hora para vocês então fica ligado aí e bora lá comigo e aí 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 eu viemos com o trailer hoje, tudo certinho, aqui tá com a traseira alta aqui inclinado né, mas é bom, veio bem pesado, mas a Fordona puxa de boa, o pessoal que fala que Flex não puxa trailer né, é só na Flex, tranquilão, de boa, de boa, olha o passo, como é que tá ficando aqui o Piquete 3 cara, olha aí, com duas semanas de plantada, Piquete 2, Piquete 1 tá com um pastão já bonito, aqui ó, comendo um marmelo, já comi um, a semente deles aqui, tomando um tereré agora antes do almoço, comendo um marmelo, olha como é que ele é, ele é escuro, E aí, essa é a semente, é uma delícia, muito, muito gostoso, Aí ó, feijão Daqui a pouquinho tá pronto já, um feijãozinho com calabresa, arroz e peito de frango empanado, vai ficar bom hein, Regulizado, o almoço tá quase pronto, faz uma caipirinha pra mim ou pro meu pai, bem suave, bem boa, só pra dar uma relaxada e quebrar esse calorão que tá hoje, Assim de pouquinho eu gosto de tomar alguma coisa, Arrigurizada, ó, o pai lá, olha aqui como é que já tá, a gente tá fazendo a cerca daqui hoje, Pai, fala pro pessoal aqui do canal, o que você comprou de plantar aqui, Comprei mandioca, Pai, tem umas ramas de que, que é o que, que ela, ela é sem pavio, o que que é? Não, é rama, não, mas que é uma variedade dela, hã? É amarela, amarela, amarela sem fibra, né? Bom, assim eles falam, né? É, veremos, O São Pai, já muda de café, aí vou plantar feijão, e milho. Bacana, aproveitar a época de chuva. É, só pra fazer festa. Só pra gente consumir, pra consumo nosso. A gente já tá fazendo a cerca, já pra pegar lá do outro lado do Capiaçu, Pra fazer uma cerca só, e acabar com essa cerca elétrica aqui de dentro. Aqui eu consegui gradear um pouco, consegui empurrar a leira mais pra lá, E já consegui, pelo menos um metro e meio aqui a mais, dois metros a mais aqui, De terra. Futuramente vai tirar essa leira, E aí vou jogar essa cerca mais pra lá ainda. Na beira da estrada. Pra acompanhar aqui, ó. Que eu consegui tirar a leira já. E já gradeei aqui. Aí, já vamos aproveitar esse poste. Que era do piquete do cavalo antigo. O segundo piquete do cavalo, tem vídeo aqui no canal. E aí faz a cerca elétrica aqui, ó. Beira de essa parte da estrada aqui, vai ficar bem melhor. Vai ganhar mais dois metros e meio aqui de espaço de terra pra plantio. Terra boa já. Calcariô já dubou. Isso aqui é pé de jurubeba. Olha, esses dois aí. Já secou tudo, mas deu muita jurubeba esse final de ano aí. Tudo seco já. Aqui ainda tem umas verdinhas, ó. E olha o capim, como é que tá. O tamanho que plantou. Com o final de outubro, né, pai? O final de outubro que plantou esse primeiro piquete tamanho, né? 28 de outubro. É um feriado. Vamos vir aqui na beira da estrada. Olhar como é que tá aqui pra desmatar. Pra futuramente ver onde é que vai passar o trator e tal. E aí a gente terminou nesse poste aqui. Hoje. Porque o dia hoje não tá propício. Tá muito quente, muito abafado. E a gente não tem físico pra isso. Próximo poste vai ser aqui, né, pai? Vamos ver pra lá agora. Passar por trás do capiaçu. E sair lá perto da caixa d'água. O outro lado, olha aquele amarelo, ó. Aí, ó. O poste primeiro é esse. Aí vai lá pra baixo. Como vocês viram, o que a gente fez hoje. Aí vai vir aqui. Vai ter um poste aqui. E outro nessa reta aqui. Até no limpo lá. E aí vai ficar toda essa parte aqui pra plantar frutas. Essas coisas tudo. Aí aqui embaixo dessas árvores. A gente corta os galhos. Baixa bem. Tira as árvores que pode tirar. Que não vai atrapalhar. E deixa, né, que não vai atrapalhar. Dá pra plantar árvore frutífera aí. Vai ficar bem legal. Tem essa embaúba aqui. Se não me engano é embaúba. Tá muito abafada. Pensa num dia complicadaço, cara. Eu até usei esse chapéu aqui hoje. Pra fazer o serviço. Que ele puxa bem o suor. Aquele outro meu não puxa muito. E eu não queria usar boné. Porque o boné... Não protege muito do sol, né. Então aqui eu protejo bem as orelhas. Vai ficar legal. A estrada aqui tem 5 metros de largura. Essa aqui é a estrada interna. Futuramente a gente vai recuar cerca pra cá. Pra ali ficar a área de manobra. E aí vou acabar com essa leira aqui aos poucos. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o capim. Olha aí o tamanho. Como cresceu bem. Só que... Assim, teve muito lugar que demorou pra nascer. E lugar que nasceu muito rápido. Essa diferença de tempo de germinação que... Eu não achei legal não. Porque, ó... Ali tem coisa... Nascendo ainda, parece. Olha lá, ó. Pequenininho. E aqui já tem esse grandão. Como é que tá bonito. Aí depois a gente vai roçar essas pragas que estão nascendo aí no meio. E... Esses brotos de árvores que estão nascendo também. E aí... Todas essas árvores aqui que são protegidas a gente deixou. Mesmo aquela que tá bem feia ali no meio, ó. A gente deixou. Deixou um pé de marmelo lá no segundo piquete também. É uma delícia, cara. Puta, eu gosto de marmelo demais. Eu não conhecia. A primeira vez que o marmelo foi aqui na chácara. E tem o marmelinho e o marmelão. O marmelinho é muito gostoso. Bem doce. O marmelão já não é tão gostoso. E é fácil de estragar. Então... E os tipos aí dos marmelos. Meus pais estão ali. Meu pai tá fazendo a canaleta e minha mãe jogando as ramas. E eu tô aqui cortando as ramas já. Cortei quase... Quase tudo já. Falta só esse pouquinho aqui. Eles não quiseram vir cortar, nem que eu cavasse lá. Ele que quis cavar. Então faz a vontade dele, né? Aqui, um pouquinho pra cima aqui, a gente vai plantar os cafés que ainda não chegaram. Acho que estão vindo lá de Minas, as mudas. Dizem que essa mandioca aqui, ela é uma espécie amarela com menos fibra. Vamos ver se é verdade, né galera? Se for eu conto pra vocês. E aí, gurizada, beleza? Já colocamos feno de novo pros bois. Já enchemos o coxo de ração. Agora vamos começar a guardar as coisas pra encerrar o nosso dia. Quem chegou até aqui, não esquece do combo do YouTube, né? É curtir, compartilhar, escrever um comentário legal aí, que incentivo, porque te cansa, cara. Cansa mesmo e vocês estão vendo como é que tá o dia a dia aqui da chácara. Pra gente tentar fazer isso aqui crescer. E quem puder se tornar membro, vai ver os vídeos primeiro, que os outros. E a gente faz um grupo no WhatsApp. Pra conversar bastante. E é isso aí, galera. Quem puder, valeu demais também pra ajudar, que eu não tenho padrocínio. E aí, a gente vai continuar tendo coisas melhores aqui pra gravação e tudo mais. Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Um forte abraço. E até a próxima. 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 Obrigado.